Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Profecias Bíblicas Esperança das Nações. Eu espero que seu coração esteja cheio de esperança, que você tenha buscado ao Senhor Deus durante esse tempo, que você tenha estudado a palavra do Senhor. Aqueles que vão viver eternamente com Jesus, para sempre, para a eternidade com Ele, vão estar vivendo já aqui como se estivessem lá. Que Deus abençoe você e te fortaleça. Eu quero orar agora com você antes de abrirmos a palavra. Vamos orar? Vamos orar juntos. Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome por tua palavra. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque tu não nos confunde. E nós queremos te pedir agora que tu envies o teu Santo Espírito, para que possamos compreender, entender, fazer uso em nossa vida, obedecendo a tua palavra e um dia estar contigo, Senhor Deus no céu. Em nome de Jesus te pedimos isso, pela graça que há nele. Amém. Vamos então abrir a nossa Bíblia agora em Daniel. Você se lembra que a última vez que estivemos juntos, nós estudamos acerca do porquê o Santuário do Céu precisa ser purificado e porquê que se purificava o Santuário dessa terra. Você recorda disso? Nós vimos claramente que as nossas iniquidades fazem ali com que o Santuário do Céu fique sujo, maculado. Isso é coisa muito séria. Eu gostaria que você agora pensasse, se começou o juízo dos justos, nós vimos isso em 1 Pedro 4, 17, lembra? Se começou o juízo dos justos em 1844, quando vai acontecer o juízo dos ímpios? Porque Deus tem que julgar a todos eles. E aliás, nós vamos aprender algo grandioso nessa série, que raramente se ouve falar, Você sabia, querido, que Jesus Cristo agora está fazendo o juízo e que está casando-se com sua esposa, com sua noiva? Nós vamos estudar a respeito disso. Me cobre, porque é um assunto muito interessante. Mas, queridos, quando começa o juízo para os ímpios, tá bem? Eu gostaria de ver para você quando que o juízo vai começar. Só para que a gente tenha aquele detalhezinho de Daniel 8, versículo 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Já estudamos isso nas vezes passadas. Que esta data começou lá no livro de Esdras, no ano 457 a.C. Demos a data para você bem certinho como o que aconteceu. Vimos que esta data começou naquele ano e terminou em 1844, 2.300 anos depois, como o anjo havia dito. Recorda disso? E eu faço uma pergunta para você. Se o juízo começa, está começando com os justos, quando começa dos ímpios? Como é que isso acontece? Dê uma olhada em 1 Pedro 4,17. Vai lá para 1 Pedro 4,17. Você precisa entender a extensão disso tudo que você está lendo, estudando, o que você está pensando. 1 Pedro 4,17. Abriu? Eu vou ler com você. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Primeiro começa pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, olha a linguagem que está sendo usada aqui por Pedro. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Entendeu? Então, começa pelos da casa de Deus e depois os segundos a serem julgados são os ímpios. Ok? Então, quando que isso vai acontecer? De que maneira? Como é que isso é descrito pela palavra de Deus? Estas coisas precisam estar na nossa mente para que a gente tenha uma ideia clara, verdadeira a respeito do plano e da maneira como é que é que Deus age. De que maneira que Ele faz com que as coisas acontecem, que Ele faz desenrolar o seu próprio plano. Você compreende? É preciso que você tenha a noção disso. Quem estará envolvido no julgamento dos ímpios? Quem que estará envolvido? Quem que vai estar como um conjunto ali junto com os ímpios? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6, verso 2 e 3. Vai lá para 1 Coríntios 6, capítulo 6, verso 2 e 3. Você precisa entender isso para que você compreenda. 1 Coríntios 6, verso 2 e 3. Vamos ver juntos? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Os santos quem? Só é considerado santo. Alguém que foi considerado limpo por Deus. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, olha quem é que Paulo está dizendo que são os santos. Pessoas cristãs. Sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Uau! Nós vamos estar envolvidos no julgamento dos ímpios e até dos anjos. Que anjos? Anjos maus. Os anjos bons não precisam de julgamento, lembra? Só precisa julgamento quem pecou. Então diz aqui, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, o que você entendeu disso, queridos? Isso é altamente significativo. Mas, queridos, a pergunta é, quando vai começar o juízo dos ímpios? Observe algo interessante, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vá para a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses e observe algo interessante, capítulo 4. Dê uma olhada, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante. Esse texto nós lemos quando explicamos a respeito da morte, o que vai acontecer na ressurreição. Mas ele também explica um outro detalhe interessante, olhe bem. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, pelo que está escrito na palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não vamos antes dos que dormem. Diz assim, pois o mesmo Senhor descerá do céu, com o grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressurgirão o quê? Primeiro! Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que forem ressuscitados nas nuvens. E estaremos para sempre com o Senhor, para encontrar o Senhor nos ares. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta. Quem vai ressuscitar quando Jesus Cristo voltar? Todos os ímpios? Todos? Aqui diz que serão aqueles que morreram no Senhor. Veja agora em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Dê uma olhada que coisa interessante. Você precisa estar em contato com isso, para que tenha essa sequência de ideias. Apocalipse capítulo 20, por favor. E possa dar uma olhadinha aqui, ó. Por favor. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vitronos, e aos que assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Nós já vimos isso. Tá bem? E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. O que é uma alma? Já estudamos em assuntos passados que a alma é uma pessoa viva. Não é alguém que fica voagando pelo universo. A alma é uma pessoa viva. Aqui foi visto essas pessoas, os mártires, aqueles que sofreram por causa da justiça. Continua. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Quando começa o julgamento dos ímpios então, meu querido? Que coisa interessante é ver isso. Não é bonito observar? Não é interessante você notar? O julgamento dos ímpios começa quando nós formos embora para o céu e ali estivermos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Durante esse tempo de mil anos no céu, quando eu falo para sempre com Jesus Cristo, embora fale sobre os mil anos, é que nunca mais nós vamos voltar para viver uma vida de pecado. Vamos voltar para morar nessa terra, sim, depois de mil anos. Mas durante esse tempo que vamos permanecer no céu, já vai fazer parte da eternidade. Compreende? Agora observe. Que dois futuros existem para os ressuscitados? Que dois futuros? São João 5, nas palavras de Jesus, São João 5, verso 28. Dê uma olhadinha em São João 5. Isso é muito importante para que você possa observar, para que você tenha essa ideia com clareza. Veja o verso 28, verso 29. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição da condenação. Queridos, um dia todos ouvirão a voz pedindo que eles saiam, dando a ordem para que ressuscitem. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Mas isso não será na mesma hora. Olha, nós já estudamos na palavra de Deus que serão em dois momentos distintos. Os justos na ocasião da volta de Jesus. Os ímpios mil anos depois. Você leu isso em Apocalipse, lembra disso? Uma outra pergunta para você. O que acontece com os justos quando Jesus voltar? O que vai acontecer com eles? Você já tem condições de responder. Lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 17, nós vimos abertamente pela graça de Deus que eles vão ser transformados, vão receber a vida eterna, vão subir com Jesus Cristo, vão mudar de forma. Lembra que nós estudamos isso? A forma corpórea será como forma angelical. Seremos como os anjos, teremos corpos celestes. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Lembra daquele texto que todos nós conhecemos muito bem de São João 1? De São João 14, de 1 a 3? Lembra-se disso? O que diz ali em São João 14, de 1 a 3? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai e a muitas moradas. Fale junto comigo. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, o que diz a palavra? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Queridos, esta é uma realidade real. O Senhor Jesus Cristo vai voltar para nos levar embora para perto dele. O que vai acontecer com os justos quando Jesus voltar? Vão morar com Jesus para sempre. Esta é uma realidade que você precisa compreender. Observe uma outra pergunta. E como será então para os ímpios? Se para os justos será isso que acabamos de estudar, como vai ser para os ímpios? Abra sua Bíblia em Mateus 25, 31. Mateus 25, versículo 31, diz algo muito sério que eu preciso que você compreenda. Olhe bem. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas? Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E ali vem dando as descrições do que as pessoas justas fizeram, visitando cadeias, vivendo da forma correta, andando em humildade e bondade perante o Deus do céu. Mas também ele começa a falar alguma coisa a respeito daqueles que ele diz para os que estiverem à sua esquerda, no verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O que você entende disso? É sério esse tipo de situação? Nós todos estamos envolvidos? As nossas atitudes mostram de que lado que nós estamos? Isso faz toda a diferença. Eu tenho mais uma pergunta para você. Como é descrita essa destruição? Essa destruição que Jesus acabou de mencionar. Vá lá para 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Há uma informação importantíssima para você poder observar. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vai mostrar a que horas, a que tempo, em que momento, esses ímpios vão ser destruídos para que depois possam ressuscitar. Tá bem? Algumas pessoas pensam que as pessoas vão ficar aqui durante o milênio todinho, vivendo em Satanás preso. Vamos ver o que a Bíblia diz que vai acontecer com os ímpios por ocasião da vinda de Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Quando Jesus voltar, olha, Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Você entendeu que o brilho da volta de Jesus vai matar os ímpios? Vai destruí-los completamente? Isso é coisa muito séria, meus queridos. Nós precisamos estar envolvidos nessa situação de forma clara como justos. Os ímpios já não têm mais jeito. Não têm mais forma nenhuma de viverem da forma correta. Quando Jesus voltar, não há mais solução para eles. Hoje ainda é tempo de salvação. Hoje ainda é o momento que nós podemos tomar por posse a nossa coroa, a nossa redenção, a salvação que já nos foi concedida. Aliás, eu quero lhe dizer uma coisa. A salvação já existe para você. Jesus já tomou o seu lugar. De hoje em diante, você continua, continua vivendo para decidir se você quer permanecer salvo ou não. Isso é coisa muito séria. Você e eu precisamos compreender essa verdade de forma clara. Eu tenho mais uma pergunta para você. Como é que é descrita essa destruição do dia da volta de Jesus? Vá na sua Bíblia em Jeremias, por favor. Capítulo 25, verso 3. Jeremias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Jeremias, achou? Um pouquinho depois de Isaías. Jeremias 25, capítulo 3. Vamos lá? Jeremias, capítulo 25, versículo 33. Eu vou ler com você. Olha o que diz. Serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra, não serão planteados, não serão recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a face da terra. Não é uma coisa muito séria? Se você parar para pensar numa cena como essa, meu querido, você fica imaginando, imagina a quantidade de corpos sobre a terra, não serão planteados porque não vai sobrar ninguém, nem sepultados, porque não há quem vai existir aqui para poder sepultá-los. Aí mesmo no livro de Jeremias, se você retornar um pouquinho lá para o início do livro de Jeremias, capítulo 4, eu vou lhe mostrar uma cena que foi mostrada para Jeremias de como a terra vai ficar. Quer ler junto comigo? Por favor. Jeremias, capítulo 4, achou? Encontrou? Você e eu precisamos ver. Jeremias, capítulo 4, verso 23 em diante. O que Jeremias está descrevendo aqui? Já ouve alguma vez em que a terra esteve dessa maneira? Não, nunca ouve. Você precisa ter essa certeza no seu coração destas verdades. Mas por que Jesus vai fazer isso? Qual é a razão? Durante este tempo, vai lá para o livro de Apocalipse. Vai para o livro de Apocalipse, o último livro, o livro gêmeo de Daniel, no capítulo 20, onde vai explicar mais claramente para você. Dê uma olhada Apocalipse, capítulo 20, e vê algo interessante. Lembre-se, todas as coisas que estão, a maior parte delas, das profecias, não são literais, elas são simbólicas. Algumas coisas que a Bíblia não traz um significado para aqueles símbolos, elas são literais. As que trazem símbolos para elas, elas são simbólicas. Então, veja bem esse detalhe aqui. Estou lendo o versículo em diante. Então, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ela prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por mil anos. Por que a Bíblia fala que Satanás vai ficar preso durante mil anos? Você se lembra quando nós estamos passando por algum problema, ficamos presos dentro da nossa casa, não temos o que fazer, a gente fala, eu estou preso aqui no meio dessas quatro paredes. Não há nenhuma chave prendendo você, mas você se sente preso. Por quê? Porque as circunstâncias te prenderam. Olhe bem, se os justos vão estar no céu com o Senhor Jesus, fazendo a obra do julgamento, os ímpios vão estar mortos depois que Jesus Cristo vier, a quem Satanás virá tentar? A ninguém, ele não tem a quem tentar, não tem a quem incomodar-se. Olhe bem que coisa interessante. Por isso Satanás vai se sentir preso. Isso é coisa muito séria, queridos. Agora observe bem, veja verso 3. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os mil anos se completassem. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Queridos, olha que coisa interessante aqui. A palavra abismo é usada poucas vezes na Bíblia. E foi usado para descrever a terra. Lá no início, quando ela estava sem nada, sem forma e vazia, foi chamado e havia treva sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Se você parar para pensar, depois que Jesus Cristo voltar às cidades derrubadas, sem luz, sem vida, sem nada, obviamente esse mundo vai estar como no início, um abismo. Só que agora com escombros da destruição, daquilo que Satanás tornou esse mundo? Isso é tão sério. Você precisa compreender. Ele vai estar sozinho aqui pensando no que ele fez. E os mortos vão estar dormindo, os ímpios. Os justos vão estar no céu porque foram ressuscitados por ocasião da vinda de Jesus. E o que nós vamos estar fazendo durante esse tempo no céu? Veja o verso 4. Julgar a quem? Julgar aqueles que não foram julgados. Se foram para o céu os justos, é porque eles já foram julgados durante o tempo em que Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial. Queridos, o julgamento que acontece por ocasião do milênio só faz sentido para os ímpios, não para os justos. Os justos já estão no céu julgando. Lembra-se da linguagem de Paulo? Lembra o que nós vimos ali em Daniel? A Bíblia não se contradiz. E é muito importante que você tenha a noção clara dessa verdade para que você possa compreender. Agora continue para que você possa ver. Verso 7 do capítulo 20 de Apocalipse. Quando se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão. Por quê? Porque depois de mil anos, os ímpios vão ressuscitar. E na hora que ressuscitar, Satanás vai ter posse de novo deles. Olha o que diz aqui. E sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Gog e Magog. Esta linguagem, mais tarde, você vai entender por que essas duas palavras. Cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram a raial dos santos e a cidade querida. Agora, que cidade querida é essa? Vira a página da sua Bíblia para Apocalipse 21. E veja que interessante. Apocalipse 21, verso 1 em diante. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Queridos, a cidade santa, depois de mil anos, vai descer. Junto com todos os justos dentro dela e o próprio Jesus Cristo. Nosso Deus vai estar ali. Este planeta vai ser o centro do universo. Nosso Deus vai viver conosco aqui. Sabia disso? Quando então a cidade santa estiver descendo, e ela vai parar em cima do Monte das Oliveiras, queridos, isso está escrito lá no livro de Zacarias. O bonito é que neste momento, o inimigo de Deus, junto com todos os ímpios, vão tentar atacar a cidade santa. Onde está escrito isso? Veja o verso 9 em diante, do capítulo 20 de Apocalipse. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Eles são em milhares, frente ao grupo de pessoas que parece pequeno agora, na cidade santa que vai descer. Agora continue. Mas desceu o fogo do céu e os consumiu. Olha o que a linguagem da Bíblia diz. Consumiu os ímpios. Não é que eles vão permanecer vivos. Isso é o tema do nosso próximo estudo. O que acontece com os ímpios quando eles morrem? Aonde é que vão? Ficam no inferno queimando para sempre? Continua. Verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Dia e noite serão atormentados para todos sempre. O que é isso? Dia e noite serão atormentados para todos sempre. Você precisa entender estas verdades. No próximo estudo, nós vamos estudar a respeito exatamente disso. O que significam? Por que existe esse tipo de linguagem na Bíblia? Será que as pessoas por 10, 20 anos de pecados vão ficar queimando para sempre? Eu vou lhe fazer uma pergunta interessante que me ocorreu no momento em que eu estava lendo sobre esses estudos aqui. Olhe bem. Você se lembra de Caim que matou Abel? Lembra disso? Caim era um ímpio? Claramente um ímpio. A Bíblia fala dele lá no final dela. Aplicando a vida dele como exemplo de maldade e corrupção. Caim é morto. Você acha que Caim está no inferno? Vamos partir do seguinte princípio que quem morre vai para o inferno. E digamos que homens como Hitler, como estas pessoas que mataram milhares e milhares e milhares de pessoas. Caim por ter matado uma pessoa está no inferno desde 6 mil anos para cá. E estes homens como Hitler, como estes outros que mataram tantas pessoas, que morreram em pecado. Digamos que tenham morrido em pecado. Eles estão no inferno a partir da data que morreram para cá? Não parece injusto? Será que existe inferno mesmo ou não? Você precisa saber a respeito dessas coisas. Tem que ter consciência destas verdades para que tome uma posição correta. Aliás, eu quero lhe dizer que a realidade que se conta, a verdade que se prega a respeito do inferno, tem tirado mais gente da presença de Deus do que colocado. Porque mostra e prega um Deus injusto, um Deus que não existe, um Deus que não trabalha desta maneira, que não usa estas armas. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Que cidade Deus trará para a terra? Qual é a cidade que vai descer para cá? A cidade santa. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta. Por que Jesus volta com todos os anjos? Qual é a razão pela qual ele volta? Lembra do livro de Judas, que fala a respeito do que Enoque pregava? Vai lá para o livro de Judas. É um livro exatamente antes do livro de Apocalipse. O livro de Judas, ele esclarece alguns detalhes interessantes. Não é Judas aquele que foi traidor de Jesus, viu? É um outro. Judas, olha ali. O versículo 14. Abriu? Vamos ver. Concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e de todas as duras palavras que os ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas próprias concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Queridos, 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 que coisa séria. O que você entende disso? Jesus Cristo, depois do milênio, voltará para dar a paga, o resultado, o salário do pecado, para as pessoas que viveram a sua vida contrárias ao que Deus pediu. Na verdade, queridos, no final, as pessoas que não quiserem seguir o Senhor Deus dos exércitos, se transformarão naquilo que os anjos bons se transformaram, em demônios. O que é um demônio? É um ser que não tem mais o Espírito Santo de Deus de forma alguma, que não tem mais oportunidade de salvação. Assim vai acontecer com todos os que se rebelarem contra Deus, embora Deus esteja chamando todo o tempo, buscando seus filhos todo o tempo. Eu quero agora orar com você, quero pedir a Deus que te abençoe, que cuide da sua vida, que cuide da sua história como pessoa, que te ajude e que te abençoe, para que você tome uma decisão firme ao lado do Senhor, para que esteja preparado o dia que Jesus Cristo voltar, e será em breve, em poucos dias. Eu quero orar por você agora, que Jesus abençoe você ao ouvir agora esta oração e que tome a sua posição. Vamos orar. Que Jesus abençoe você e até o próximo estudo. Amém. Amém.